Salve rapaziada, olha aqui onde é que nós estamos, garagei da Alphalus, quem tem saudade dela aí, deixa aí nos comentários, vamos ver esse Volvo LD aqui, para vocês aí, prefixo 4540, Alphalus aí, Paradiso 1550 LD aí para vocês, bonitão hein, vamos conhecer ele aqui rapidão, linha direta aí da Suécia aí ó, para vocês, Volvo aí, carro aí muito chique aí, primeira vez entrando num Volvozinho desse aqui ó, olha a lamaquinha dele aí ó, top né, painelzinho, top, ali o rodoar e olha os bancos dele, do G6 aí, da época, aqui nós vamos subindo aqui para o piso superior, olha só, que massa, dos LD de antigamente ó, é um 14 metros, mas é muito bonitinho ele ó, ó, apresentando aqui para vocês com exclusividade aqui no canal e as bolsas, não tem, ó, tem tomadas aqui, carrozinho bem diferenciado aí para vocês, é o vlog das garagens, interessante, que olha só onde é que fica a contagem de poltronas, tem 44 poltronas e era bem aqui embaixo ó, tem água mineral, vou mostrar o banheirinho dele aí ó, ó, ó o banheirinho dele, top né, só para mostrar aqui, videozinho rápido para vocês, aqui em Formosa, garagem aí, da Alphalus, olha só, que bonito hein, rapaz, esse jogo de estofados aqui, da, do G6 aqui, bonito demais, pausar aqui o vídeo aqui, topzinho chique do bacanizado aqui, esse carro, álcool em gel aí para as pessoas fazerem a utilização dele aí ó, é muito importante aí, Alphalus galera, se vocês quiserem aí contratar aí a empresa aí, ó, a garagem fica aqui em Formosa, esse bichão aqui é relíquia viu, é um Volvo B12R ó, olha aí, lateral zona dele aí, para vocês, vídeo aí para vocês galera, muito top esse Marco Polozinho aqui, pausar aqui para ti, é isso aí galera, olha só os comilzinho que tem aqui ó, faz fretamento aí, é só contratar aí, você que está precisando de um fretamento aí, esses comilzinho aqui são top, são o Volks tá, são os 3.25 motor dianteiro, aí para vocês, e tem ali os micro-ônibus aqui ó, bem da hora, bem interessante aqui ó, e ali uns micro-ônibusinho, né, e ali um ex, ex, esqueci a empresa, Trans Munici, Versatile Gold, comil, e aqui, um Volare Euro 5, e ali também tem um Neobus ali ó, e um comil Piá, ali para vocês, beleza? Vídeozinho rápido só para mostrar aí a garagem aí, da Alphalus, tá bom? Forte abraço galera!